Olá, meu nome é Qais Al-Hulu. Eu sou arquiteto. Eu fiz arquitetura na Universidade de Damasco, na Síria, em 2014. Depois eu fui para o Líbano. Eu fiz mestrado em desenho criativo sustentável na Universidade Arábia de Beirute. Cheguei no Brasil em 2019. Comecei a trabalhar como Espaço Smart no final do ano de 2021. Faço parte do Projeto Pronto. Eu trabalho no Projeto Executivo de detalhamento da obra. Uma coisa bem interessante sobre o Espaço Smart é que o Espaço Smart dá oportunidades para as pessoas que têm grandes habilitações e têm uma informação diferente no mercado. Obrigado, Espaço Smart. Até mais.